Este ano, encontramos várias pessoas ligadas ao partido Frelimo e estamos aprocessados. Mas eu queria trazer evidência. A minha pergunta é, de onde é que esses votos vêm? Se forem a ver, todos eles votaram na Frelimo. Podem escolher qualquer que vocês quiserem. E outros ainda não votados. Está tudo Frelimo, 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 Frelimo. Como vocês podem ver, são 116 boletins originais. Originais. Como é que esses boletins estão fora do circuito do Style? Como é que esses boletins estão fora do circuito do Style? Encontramos esses boletins no armazém. Vou passar a palavra ao colega aqui querendo acrescentar. Alarco da Costa Amado, técnico da ROE, no cidade distrital de Kelmane. Repartição das operações eleitorais. E encontramos esses boletins já votados no armazém do Style distrital. Que está ao lado do Hospital 12. Acho que é do outubro, se o meu nome me traz. Numa das urnas. Um colega aí que eu pôs lá, de nome Baros. Pegou a urna com os boletins, pendurou. Na medida de poder guardar, não sei se calhar, para depois poder introduzir, não sei aonde, para aumentar ou adulterar os resultados. Eu tentei subir, a minha colega viu, me solicitou, subi, tirei, encontrei esses boletins. Simplesmente isso aconteceu. Esse colega é membro do Partido Frelimo? Sim. Os votos já tinham sido recolhidos das SMDs? Ah, se estão a recolher, aliás, estão a receber os materiais, os kits das escolas.